Velho Enfim, ficamos juntos resumindo No último dia depois o amor a gente abriu e dois comprometidos Cê vira aquela lá com ele pra ficar comigo Só que não consegui cumprir o prometido Quando me me acaçou a bosta que ganhou De aniversário vestido Cê vira aquela lá com ele pra gente se assumir E sumir por aí Fui idiota ao quadrado Iludiu a inocente e traí quem tava do meu lado Eu sei que tô errado, precisei desabafar Eu amo as duas, mas minha família vem em primeiro lugar Na hora do café ela sentou comigo Enfim, ficamos juntos resumindo No último dia depois o amor a gente abriu e dois comprometidos Cê vira aquela lá com ele pra ficar comigo Só que não consegui cumprir o prometido Quando me acaçou a bosta que ganhou De aniversário vestido Cê vira aquela lá com ele pra gente se assumir E sumir por aí O idiota ao quadrado Iludiu a inocente e traí quem tava do meu lado Eu sei que tô errado, precisei desabafar Eu amo as duas, mas minha família vem em primeiro lugar Eu amo as duas, mas minha família vem em primeiro lugar